E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, hoje o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra dar um fim nessa história aí do ex-dono da MT-09 Cês tá ligado que o negócio andou dando um monte de BO, andou dando um monte de problema Porque tipo, o cara me vendeu a moto, a moto estragou a bateria E pra ajudar, eu já tinha irritado esse cara antes, né? Porque eu fui lá comprar essa moto vestido de mendigo E ele me ignorou, né? E aí que começou esse rolo todo aí com o ex-dono da MT-09 E pra piorar, porque eu não tenho limite, sou louco da cabeça mesmo A namorada dele pegou e veio dar em cima de mim Ela sem vergonha, veio dar em cima de mim E aí o que eu resolvi fazer? Eu falei, ah, quer saber? Vou pegar e vou levar ela direto pra ele, só pra aumentar o calço Afinal a moto tá lá, parada na oficina, com a bateria estragada Ele não arrumou, não quer arrumar a bateria da moto Só que eu fiz merda, eu fui lá na casa dele devolver a namorada Mas eu esqueci o capacete lá na casa dele com ela E agora, Mike, o que eu vou fazer? Não sei Bom, o negócio agora é o seguinte Eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou tentar falar com essa namorada dele Com essa ex-namorada, não sei, do ex-dono da MT-09 O tal do Rafael E vou mandar a real pra ela Vou pedir desculpa, mas vou pedir o capacete de volta Eu vou dar um fim, eu juro pra vocês Que essa história vai acabar por aqui Mas eu quero meu capacete de volta Minha bateria, pelo jeito, não vai dar certo, né? Ele não vai querer pagar Porque eu fui lá na casa dele, interfonei E não saiu ninguém Na hora que eu tava saindo Ele correu atrás de mim com um pedaço de pau na mão Pra você ter uma ideia Então, mano, pra evitar A gente tem vocês aqui no canal Eu não quero que aconteça nada de ruim comigo Eu vou pegar, eu mesmo vou arrumar a moto Vou comprar outra bateria Por mais que seja caro Tá custando 1.500 reais a bateria da MT-09 Pra vocês terem uma ideia Tá muito caro Já comecei levando prejuízo com a moto Ei, Mike! Ei, Mike! É zoado! Vocês sabem o jeito que é gordo? É foda, mano Acontece essas coisas aí E aí fica meio perdido Bom, vamos seguir o plano Vamos ligar pra namorada do Rafael Ex-dono da MT-09 E vamos falar pra ela Ó, meu Preciso do capacete de volta Quero que você me devolva Porque eu tô precisando E não quero mais nem chegar perto de vocês dois Eu quero distância de vocês dois Então tem como devolver o capacete? Por favor, eu vou falar isso pra ela Vamos dar uma ligadinha pra ela aqui E vamos tentar recuperar o capacete da XJ Duas horas depois Bom, então, vamos lá Vamos ligar aqui, ó Pra essa tal namorada do Rafael Juliana e Rafael, hein É uma dupla Implacável Chamou Ainda bem, né? Alô? Alô? Oi, Juliana, é o Mike? O que você quer? Ô, Juliana, desculpa aí da última vez aí Da treta aí que deu aí Não, você não sabe o que você fez com a minha vida Você é um idiota Você foi mó sacana comigo Você foi mó idiota Mentiroso Moleque Sempre te achou um moleque Agora eu te acho mesmo Meu, mas o que aconteceu lá, entendeu? O Rafael queria mesmo que desmascarasse se você fosse trair ele, entendeu? Então eu fiz pra ajudar ele Ele não me pediu Ah, eu não ia ajudar ele, né? Você me prejudicou Você é mó idiota Você é mó idiota Você me prejudicou O que você quer que você tá me ligando? Então, é que eu queria ver contigo o seguinte Eu quero botar um baça, sabe? Nessa história Não quero mais confusão Ah, você não quer mais confusão Você acabou com o meu relacionamento Você não quer mais confusão Não, a intenção não era acabar com o relacionamento de vocês, né? Isso aí eu peço desculpa Já ia acabar Mas deixa eu resolver Aí você vai lá e fica Enfiando o CD Eu metelho Sei lá Você fica enfiando tudo Não, eu sou muito bobo Não, foi sem querer Desculpa Eu não queria que você terminasse Eu preciso pegar aquele capacete Que ficou com você Ah, mas você manda o capacete, meu Você só manda o capacete Eu nem sei onde tá aquele capacete Eu nem sei onde tá aquele capacete Eu preciso Eu preciso Eu preciso daquele capacete Eu paguei caro nele Paguei R$600,00 naquele capacete E eu já tenho ele faz tempo, sabe? Eu só queria o capacete A moto tá estragada Tá lá na oficina Desde aquele dia que você foi lá Com o Rafael Ele não quer pagar Pagar a bateria Falei Eu pago a bateria Beleza R$500,00 na bateria daquela moto Mas o capacete O capacete é meu Entendeu? Então eu quero o meu capacete de volta Meu, você deixou o seu capacete comigo Agora você vê Eu não sei correndo Por isso que eu tô ligando pra você Se eu tenho a sensibilidade com as suas coisas Se eu tenho a sensibilidade com as suas coisas E me liga todos pedindo desculpa Eu quero pedir capacete Então, por isso que eu tô ligando direto pra você Porque eu sei que o capacete ficou contigo E... Você ainda... O capacete ainda tá com você? Você lembra onde você deixou? Não, eu nem sei onde eu deixei o capacete Eu liguei com o Rafael Eu joguei o capacete no chão E... Tipo... Eu saí Eu nunca mais vi o capacete Tá, mas e agora? O que que nem faz o capacete? Não, não, não Eu vou comprar outro, velho Não, eu já vou ter que comprar... Você me zoa Você faz o que você quiser Aí você fica depois pedindo as coisas de volta Uma cara do sol, você Eu já vou ter que pagar outra bateria Que seu ex-namorado, namorada, não sei E me passou a perna Quem mandou você comprar? Você devia ter visto antes Isso não é culpa minha Não tem nada a ver Pô... Ô Juliana Aí complica Devolve o capacete pra mim Por favor Que mano, devolve o capacete Não... Ai, olha Me deixa, tá? Porque você já me deixou muito lincada Sabe? Eu passei dias chorando Agora me deixa Ô Juliana, ó Vamos fazer assim, ó A gente se encontra em algum lugar É... A gente se encontra o quê, ó? Não, eu não vou te trollar de novo, não Relaxa Eu não quero olhar pra tua cara Porque se eu olhar pra tua cara É um soco no meio da tua cara Eu só preciso desse capacete É sério O que que dá pra nós fazer Pra me pegar esse capacete de volta? Se você... Se você quiser... Tem um anjo a outro Cê vira Manda alguém me entregar então, ô Juliana Você não precisa me encontrar Não, você só tem o que fazer Eu tenho que fazer Você que é o dono Você que tem que ir atrás E vai procurar Você já tá lá? Não tem a casa do Rafael pra ver se tá lá? É, eu fui na casa do Rafael lá ontem Ele pegou e saiu correndo atrás de mim Com um pedaço de pau Ah, então, olha Aí você tem que ter aquelas consequências Dos seus próprios atos Eu não tenho nada a ver com essa história Então, mas... E aí? Então... Tenta falar com você Na melhor amizade E tal É tipo, isso daquilo que tava acontecendo Você me dá uma trollada Você me dá uma trollada E tipo, acha que tá tudo certo Eu tenho que te devolver O seu capacete Eu tô sorrindo Não, meu Por favor, devolve o capacete Fala onde que tá Que eu vou lá buscar Sei lá Passa pra alguém Da sua família Me entregar Eu juro Eu não quero mais confusão Eu tô de boa Só que eu preciso do meu capacete de volta Eu vou ter que pagar a bateria Que ele não quer arrumar Se eu te dar O meu capacete de volta Essa merda O meu capacete de volta Você para de me encher o saco Eu paro Eu juro pra você que eu paro Nunca mais vou atrás de você Nem do Rafael Eu não quero ouvir a sua voz Eu não quero ouvir Volta de Rafael Você e o Rafael Vocês viram vocês Eu não quero ouvir a voz de vocês Tá no mudo Mano, ela tá gritando tanto Ela tá gritando tanto Que tá saindo até vento Do alto-falante Eu vou O capacete tá comigo sim Eu vou Deixar o capacete lá na Na casa do Rafael Naquele gramado Não, deixa em outro lugar Deixa em outro lugar Ei, ô Juliana Em outro lugar Na casa do Rafael não Vai dar merda de novo Ontem eu fui lá Foi lá que você me deixou Sozinha com o capacete É lá que você vai ter que buscar Eu já tô bem crenca Ô Juliana Não, agora se vira Põe a cara A taça e se vira Juliana, me entrega no shopping Em algum lugar assim Melhor Não, eu não vou Eu não vou querer te encontrar Porque eu não quero olhar pra tua cara Eu vou deixar o capacete Daqui a pouco 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 Se você puder Se você não puder Eu vou aproveitar que eu tô aqui perto E vou sumir E some você também na minha vida Me deixa Tá, mas e se eu chegar lá E ele estiver lá bravo lá Com pedaço de pau na mão de novo? Apanha dele Eu não tô nem aí Agora me deixa encaixar É, já, já eu tô dando O que você tá pedindo Agora chega Tá, o capacete vai tá onde? Tá, vai tá lá no gramado na frente Tchau, beijo Beleza, Juliana Obrigado Caramba Tá no gás, hein, mano Tá brava Tá brava Mas também, mano Ela pegou uma carona comigo Daí eu peguei Coloquei ela na garupa da moto E levei ela pra namorada E é meio difícil não tá brava, né? Bom, então já que ela falou Que o capacete vai tá por lá Eu vou pegar a moto E vou lá na frente São duro, mano Você chega lá e encontra com o cara Tá ligado? Mas vamos de boinha Vamos desbaratinadinha Que vamos ver o que que dá Rezar pra não ser uma cilada Mas pelo jeito que ela tá brava Parece que tipo Realmente deu merda lá, entendeu? E ela vai devolver o capacete Pra se livrar Só que meu medo é chegar lá E encontrar ele Igual eu encontrei da última vez Vai dar problema Bom, vamos pegar a XJ Vamos lá buscar esse capacete Agora Porque eu quero meu capacete de volta Já não basta a bateria da MT Que tá arriada completamente Eu vou ter que comprar outra Pelo menos o capacete A gente pega de volta Vamos lá E bom Tamo indo aí na captura Do nosso capacete Como vocês viram A gente falou Com a namorada Do Rafael E ela falou Que jogou o capacete Lá pra frente Bom, só vou tomar cuidado Né tio Porque pra ser uma cilada Pra cima de mim É dois palitos Então vamos tomar cuidado Vamos ficar ligeiro Sabe? É... Já tá chegando ali A MT Ainda tá com problema Pra ajudar Né? Então por isso que A gente tá na XJ Queria tá andando de MT Mas não tem jeito A MT tá apagada Não liga, filho O negócio tá louco É o jeito É comprar outra bateria Entendeu? Eu até comprei uma bateria Pra moto Porque o Rafael Falou que não vai pagar mesmo Só que tipo Eu tinha testado E não deu certo Galera Por isso que eu acabei Não mostrando aí É... A montagem Pra vocês Nos vídeos Sabe? Não deu certo A bateria Rafael sacaneou Nós grandão Meu amigo Vai saber Se não tem mais coisa Estragada na moto Esse que é o meu medo Sabe? Porque tipo A bateria já riou Então tipo Pra estragar mais alguma coisa Tá muito fácil Tá muito fácil E agora Agora o negócio É tomar cuidado também Para chegar ali Porque Eu vou te contar Se não é chegar ali E vir aí Rafael pro meu lado E eu não quero nem saber Mais do que é o pacete Eu tô afim de briga não O cara tá bravo Da última vez que eu fui ali Ele correu atrás de mim Com um pedaço de pau Vocês lembram? Correu atrás de mim Com um pedaço de pau Vai vendo doido Vai vendo a novela Do cara, mano O cara é louco Louco, mano Louco Louco Coloquei neutro aqui Vamos de embalo Vamos de embalo Porque Porque se não Vai ser ouvir nós ali Deu ruim Não vamos fazer função não Quero o capacete, galera É Ele não vai pagar a bateria Já tô fazendo corre Vou comprar outro Então eu que não vou Vou dar bobeira, né Agora eu quero ver Onde que tá esse capacete Ai, ai, ai Ué, não tá aqui não Ai, será que não tá aí Deixa eu ver Ai, fica aqui Disco fazendo barulho Acho que não tem ninguém aí, mano Não tem carro Não tem nada O que é que ele ali É um saco de lixo Cadê o capacete Cadê o lixo Dessa casa Onde que é o lixo Mano O jota tá caindo aqui Mano Olha ali o capacete Olha a situação Aqui tá o capacete Filha da Não acredito nisso Escrevi o trouxa Na viseira Filha da mãe Olha o que aconteceu Com o meu capacete Não acredito nisso, velho Não acredito que tá esse negócio Meu Deus do céu Acabou com o meu capacete Pintou tudo Não acredito Rafael Corno Corno Ah, sei Ah, mano Olha o meu capacete O jeito que ficou Tá de brincadeira comigo, hein Vambora Vambora, né Que não é Nossa Falta pintar tudo Meu braço aqui também Não acredito nisso Sério Tá de brincadeira Nossa, ação do meu capacete Mano Olha isso Olha isso, galera Olha o jeito que ficou o capacete Olha o jeito que ficou o capacete Mano Ele pintou o capacete Inteiro, mano Tá de brincadeira Acredito no negócio desse Não acredito no negócio desse Mano Olha isso Vou voltar pra casa E mano É o seguinte Eu não tô nem com um saco mais Pra finalizar o vídeo em casa, galera Então vou fazer o seguinte Vou deixando por aqui mesmo É... Não esquece de deixar seu comentário aí Em todos os vídeos aí Igual a gente sempre faz Deixa o like Que vai me ajudar muito Beleza Olha a minha mão Pintou a minha mão Filha da mãe É isso, mano Ai, ai, ai E bom Vamos não nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Agora não vai ter próxima Porque eu tô de boa Depois de tudo isso aí que aconteceu Ainda saindo desacerto, né Acabaram com o capacete Mas beleza É nóis Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau